aos títulos verdes de alta qualidade da China e da região. E isso, na verdade, ajuda muito as outras ferramentas que estão disponíveis para os nossos investidores. E eu gostaria de passar agora ao nosso painel, mas antes disso, gostaria de passar algumas informações administrativas. Esse painel vai se concentrar nas ambições chinesas de neutralidade global e que pretende, nesse caso, atingir a neutralidade global até 2060. E falaremos um pouco sobre como levar a frente essa agenda. E isso é muito animador e é incrível ver como a China está mudando tão rapidamente e, sem dúvida, vão atingir essas metas tão ambiciosas. Precisamos, gostaríamos de agradecer, então, antes de começar, todos os nossos patrocinadores, a Penha, sem dúvida, e a J.P. Morgan também, que é a principal patrocinadora de todos os eventos e toda a conferência. A medida na qual a China consegue atingir seus objetivos, isso vai influenciar o resto do mundo e vai nos ajudar a atingir nossas metas globais. Isso é muito importante para todos nós. E, portanto, é muito importante que entendamos o que está acontecendo na China, o que está sendo vendo feito na China. Bem, então, se alguém tiver alguma pergunta durante a apresentação, pode enviar essas perguntas e comentários pela caixa de bate-papo. Teremos interpretação em português, espanhol, mandarim e francês. Vocês precisarão da interpretação para o inglês também durante essa sessão, porque um dos palestrantes, um dos panelistas, vai falar em chinês. Essas apresentações serão gravadas e serão disponíveis até novembro. Convido a todos também a entrarem em contato com nossas cabines virtuais para mais informações, inclusive para os membros da mídia. Bem, hoje temos o privilégio de ter alguns panelistas muito interessantes. Teremos Wang Dafai, que é o diretor executivo da China International Capital Corporation. Temos Lu Zhengwei, que é o economista-chefe do Banco Industrial da China. E nós já participamos de um binário antes desse ano. Temos também Li Jingjing, que é o vice-diretor-geral, o vice-gerente-geral da Caixin Global, que é um parceiro da Climate Bond Iniciativa, e Wang Yang, que é o vice-diretor de emissão de títulos do Banco de Desenvolvimento da China, que é o maior banco de desenvolvimento do mundo. Há uns dois anos atrás, eu tive a oportunidade de fazer um discurso para apresentar, julgar, e eu disse na época o que eu vou dizer para vocês agora. Na verdade, esse banco é o motor do desenvolvimento da China nos últimos 30 anos. Eles começaram a investir em ideias que ainda não tinham germinado e, na verdade, foram a base e lançaram a economia chinesa moderna. E agora nós sabemos que... Agora é o momento de... Depois de ter mudado a economia, é o momento de tratar dos desafios que essa economia... Essa grande economia enfrenta. E a China, movida pelo Banco de Desenvolvimento da China nos anos 90 e nos anos 2000, pode crescer e pode provar ao mundo agora que a China é capaz de criar uma nova economia verde e sustentável. Nós precisamos, então, do apoio da China para que possamos crescer como um mundo inteiro nesse sentido. Nós vamos passar a palavra, então, ao painel. Vamos falar hoje sobre o crescimento do mercado chinês, sobre as implicações para o mercado atual, principalmente, em seguida, os comentários que ouvimos até agora sobre o mercado 2030, 2060. E ainda falta um panelista aqui que não se juntou a nós, mas eu gostaria de passar a palavra à Joan Yan, que é a vice-diretora do Departamento de Emissão de Títulos do Banco de Desenvolvimento da China e ela tem que... Ela vai ter que sair em breve, porque já tem um outro compromisso, mas... É interessante saber que, recentemente, o Banco de Desenvolvimento da China lançou dois títulos de neutralidade de carbono e eles estão nos ajudando a liderar esse movimento no mercado chinês para esses títulos sustentáveis. É um prazer, então, tê-los conosco hoje. E depois de Joan Yan, vamos passar a palavra aos outros panelistas. Podemos começar? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Obrigada. Bem, vamos falar então do nosso objetivo de neutralidade de carbono e nós vamos compartilhar simplesmente depender do governo ou dos governos não é suficiente e podemos oferecer, infelizmente não estamos recebendo o áudio aqui, o Banco de Desenvolvimento da China, eu peço perdão aos ouvintes de português, mas a cabine não está recebendo o som em inglês para poder fazer a tradução. Bom, vamos lá. Bem, nós continuamos a inovar. Vamos lá. 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 Fantástico. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado pela presença de vocês, mas gostaria de agradecer você pela emissão. Emissão, pois é um programa líder da China e mostra como que a gente pode avançar e como que nós fazemos a forma correta das finanças aqui na China. Nós temos agora um doutor Lu Xengai, que é o economista-chefe no Banco Industrial da China. E o que muita gente não deve saber do Banco Industrial da China é que isso é um banco que foi pioneiro nas atividades sustentáveis. Eles emitiram os primeiros títulos verdes no mercado chinês em 2015, que foi um argumento de extremo importante. o Banco de Desenvolvimento Chinês, o Banco Industrial Chinês, antes já estava fazendo atividade de securitização nos títulos verdes, antes mesmo deles terem esse rótulo. Ou seja, eles sempre estiveram à frente dos outros com relação a finanças verdes na China e é um grande privilégio ter o senhor conosco aqui, doutor Lu. Então, o que o senhor acha sobre as implicações dos compromissos feitos pelo presidente Xi Jinping, os compromissos de 2060? Pessoal da China, hoje, primeiramente. Se, perdão, não está chegando o áudio. Chegou. Muito obrigado aqui pela introdução do xão. Então, vamos falar sobre o mercado da China hoje, primeiramente? Vamos falar sobre o desenvolvimento do título verde na China. No passado, basicamente, estamos em transição para missões baixas de carbono e neutralidade em carbono. E o segundo ponto aqui é sobre o título verde. Estamos já desenvolvendo há bastante tempo. A terceira política é a mudança de políticas. Então, nesse momento, eu vou entrar em detalhes sobre o que foi mencionado. Então, primeiramente, é bom que antes de 2020, quando a gente falava sobre o título verde na China, as pessoas falavam principalmente com relação a um menor consumo de materiais e também a proteção ambiental. Então, antes de 2020, quando falávamos sobre a China, a gente não falava sobre a emissão de carbono, pois não eram muitas pessoas que se importavam com isso antes. E agora, devido à ambição do nosso presidente e suas conquistas, a emissão baixa de carbono, baixas emissões de carbono é agora a nossa meta e, claro, virou também um objetivo. E agora, para a segunda política em termos, com relação à força desses títulos verdes, a gente consegue ver isso e, com relação ao banco de emissão, a gente consegue ver que realmente já amadurecemos muito nessa área e só focamos, por exemplo, nessa mudança no início, pois a gente tinha a questão aqui da mudança do clima em 2006, que foi o segundo passo que tomamos, e, por exemplo, em 2013, começamos a falar sobre como baixar as emissões de carbono na China por meio de relatórios, por exemplo, mas em 2019 tivemos a sorte de já poder trabalhar com a neta, com emissões reduzidas de carbono. Agora, em termos da emissão de títulos verdes, o presidente anunciou que gostaríamos de desenvolver ainda mais essas emissões de títulos verdes, isso é uma meta nova também. E a nossa maior meta será realmente ser neutros em carbonos até 2030, chegando a emissões zero até 2060. Portanto, temos que cobrir muitas áreas, como proteção ambiental, transporte e a área industrial, que está tudo relacionado a emissões de carbono. Agora, claro, isso pode ser aumentado para a área, por exemplo, como reflorestamento, e tem que haver também esforços de reflorestamento, não só localmente, como também globalmente, mas nós temos que ter um aumento do princípio dos nossos bancos locais e dos nossos bancos internacionais na China. Perdão, mas o meu som aqui parece ter sumido. Ele voltou. Bom, então uma das coisas que nós temos é que isso aqui é o princípio, chave principal, digamos aqui, que iniciou o nosso interesse de usar um terceiro para nos fornecer esse relatório externo antes da emissão do título verde, que novamente está conectado a essa nossa regra. A gente não falava sobre isso antes de 2020, mas agora estamos realmente muito sérios com relação a essa meta, a esse objetivo que precisa ser alcançado. Então, mesmo que a gente ache que isso é muito importante para nós, pois como um país, a China, é o país que mais emite carbonos e precisamos, então, combinar o nosso caminho para que ele ande juntamente com a nossa política para que possamos, então, eliminar toda essa área industrial que trabalha com base em combustíveis fósseis e queremos poder atingir a nossa meta de emissões era até 2060. Agora, claro que na situação atual não poderíamos fazer isso, pois não há tempo suficiente. No entanto, como eu já mencionei também anteriormente, em segundo lugar, a gente está falando aqui sobre dívida verde, mas nesse momento, na China, temos uma revolução realmente acontecendo, as pessoas falam muito e eles falam, não, mas olha só, você tem certeza que essa indústria realmente vai conseguir remodernizar, digamos assim, tudo isso? Isso é possível? Sim, sim. Por quê? Porque a gente está desenvolvendo o combustível elétrico, como, por exemplo, automóveis elétricos estão sendo desenvolvidos para serem utilizados na China. E, como mencionei anteriormente, nós temos, obviamente, esses carros elétricos que vão ser utilizados, então, até 2060, nossas emissões de títulos verdes vão ser três vezes maiores do que as emissões de hoje. E é isso que a gente diz, né? Temos um ditado na China que isso é uma meta que temos que utilizar todos os dias e é também o ditado das empresas que produzem baterias lá no momento. A segunda questão são os investimentos ASG, que são um novo domínio na China, meio que um milagre na China até, pois há realmente muita liquidez de capital na China e isso tem sido de uma forma muito diferente do que no passado e acreditamos que isso vai nos oferecer muito acesso. Além disso, conseguimos ver que realmente muito capital está saindo para a China, justamente para investir no título verde e isso está relacionado à nossa meta final de emissões líquidas zero. Esse marco também, ele cobre vários setores na China e a última questão que eu gostaria de abordar aqui é a mudança da política. Primeiramente, em maio e no agosto mudamos, tá? a política de tributação, mas, na verdade, a política tributária da China acreditamos ser algo, pelo menos com relação às acearias e também às usinas tradicionais, mudamos a política tributária para esses ativos com relação à importação e exportação de tais produções, tá? E para essas empresas que vão emitir muito carbono na China, nós vamos, então, aumentar os seus tributos no futuro. E isso também é uma outra razão do porquê achamos que o setor e as empresas tradicionais, né? A montante, a ajudante, tudo isso terá que ser mudado no futuro, porque ele realmente contabiliza maiores emissões na China, né? Essas empresas de distribuição e de comercialização e acredito que isso será a tendência para o futuro na China. Muitas pessoas me perguntam quantas ferramentas nós temos para lidar com esse problema, mas eu diria que a gente não tem uma ferramenta e sim uma caixa de ferramentas que inclui, como mencionei anteriormente, né? As emissões verdes, né? Como também a proteção ambiental, relatórios verdes e toda essa rede de proteção. E tudo isso tem que ser apoiado pelo governo com o apoio, né? O suporte dos nossos bancos. E assim que a gente tenha atingido um certo nível de emissões de carbono que sejam baixas, nós vamos, então, oferir, né? Repassar uma avaliação para vocês que, então, vai aumentar a oportunidade para vocês terem acesso a isso na China. E as mudanças que eu gostaria de mencionar na China são essas para esse momento. Muito obrigado. Bom, então, antes de termos isso, toda essa discussão de transição, ou seja, a necessidade de a gente pegar, né? Essa indústria com alta emissão de carbono também é a chave do nosso trabalho. E eu percebi que a empresa de petróleo chinesa está no PEC, sim, no PEC, anunciou dois grandes projetos de carbono na mão, olha, em outra província, que são exatamente o que precisamos com relação à transição das nossas economias. e esperamos que isso forneça hidrogênio verde para a indústria e também para o aço, que hoje é de alto carbono, mas tem a oportunidade de se tornar de baixo carbono. E eu sei que o Baú tem grandes planos para fazer isso. O Baú é a maior produtora de aço no mundo, mas então estão vendidos. mas eu acho que esse aviso das mudanças de tributação que já estão ocorrendo na China isso é algo importantíssimo para BATES, para públicos mundo afora. Por exemplo, a gente tem a Suécia, que é um país que tem uma alta tributação de carbono, mas, em geral, no mundo, esses impostos de carbono, como você mencionou, para tentar incentivar a mudança na indústria, não foram empregadas ainda. Então, é muito interessante ouvir essas mudanças que estão ocorrendo. Eu gostaria, então, para mudar aqui para a ZZWON, que é de um dos maiores bancos na China, que é o International Capital Corporation. E, claro, vocês viram muita coisa, especialmente no mercado, que vai dobrar em tamanho esse ano. Eu gostaria de ouvir um pouco sobre o que você está vendo em campo com as implicações desses compromissos feitos pelo presidente Xi Jinping. Como que isso está sendo implementado e o que as empresas, como que elas falam sobre o que eles conversam. E, claro, todas as suas ambições. Sim, claro, Shon, estou feliz de estar aqui para falar com vocês aqui hoje. Eu acho que, primeiramente, os anúncios dos compromissos, as metas de 2030 e 2060, com certeza apresentou vários desafios da perspectiva da política, mas, ao mesmo tempo, fornece grandes oportunidades para as políticas, como também o desenvolvimento do país e do setor empresarial. A CICC é um banco líder em desenvolvimento na China e está, então, abraçando essas oportunidades dessas metas novas em 2019. Nós temos ajudado os emissores a levantar capital no mercado, ajudando empresas a emitirem títulos. Então, até agora, conseguimos levantar quase 14 bilhões de dólares no mercado internacional e, mais ou menos, o equivalente a 20 bilhões de dólares foi levantado no mercado doméstico. E, nesse ano, o CICC também está agindo como líder para apoiar esse instrumento novo, como ele foi introduzido. Então, eu acho que o meu colega aqui falou sobre aquele título neutro em carbono que foi emitido pelo Banco de Invento da China e CICC foi o subscritor desse título, que também foi certificado pela CBI. Então, aqui nós temos um bom exemplo com empresas liderando essas instituições e abraçando esses novos padrões, instrumentos disponíveis agora no mercado, como isso pode ajudar. E, em junho, a CICC e o Centro de Avaliação de Títulos da China emitiu um índice de títulos verdes como uma forma de promover investimentos em ASG domesticamente. Agora, com relação a investimentos em equity, capital próprio, fundos gerenciados pelo CICC estabeleceram hoje 3, 4 bilhões em capital e foi o primeiro título verde chinês de investimentos de instituições internacionais. E a inovação demonstra que essa viabilidade financeira de investimentos em equity, capital próprio em verde. E a CICC também está envolvendo no desenvolvimento de títulos verdes como uma acionista dessa empresa. E o Fundo de Desenvolvimento Verde é o primeiro fundo de investimento com base no mercado que dá apoio a investimento verde e também ajuda a controlar a poluição. Além de todas as atividades de investimento, a CICC também trabalha com outreach. Então, nós temos o Instituto Global que publicou um livro sobre a economia da neutralidade de carbono e isso, na verdade, é para compartilhar em sites empresariais para poder engajar mais peças, digamos assim, naquele círculo industrial. A CICC é um membro fundador da aliança que foi estabelecida no lançamento do mercado de carbono com várias empresas chinesas. E a ideia aqui, na verdade, é juntar um maior grupo de empresas para apoiar o lançamento do mercado de carbono doméstico nacional, como também ter os comprometimentos com relação a emissões de carbono e liderar como exemplo. A gente vê que estamos no momento certo e as empresas privadas realmente estão tomando ações em relação a isso. Agora, se vocês me perguntam o que pode ser feito ainda para poder ajudar, facilitar o setor financeiro e bancos de investimento para fazerem mais, eu tenho umas duas sugestões, mais ou menos. Primeiramente, eu gostaria de sugerir que precisamos continuar a nos alinhar com o relatório de ASG e o sistema de divulgação com padrões internacionais, pois a divulgação de informações faz parte do esforço geral para internalizar a externalidade ambiental e ajuda as empresas verdes a terem acesso ao mercado de capital domesticamente e no âmbito internacional, pois um bom relatório de ASG e um sistema de informações e como elas são divulgadas, isso ajuda também a gente a aumentar a conscientização verde, mostrando aos investidores como que os investimentos estão vinculados diretamente com os resultados do clima e é realmente extremamente relevante, entusiasmante, pois o mercado carbono nacional foi lançado esse ano e ele cria condições muito boas para poder vincular os investimentos com resultados climáticos e nos fornece, então, novas oportunidades quando a gente consegue identificar isso, por exemplo, para finanças verdes e, pela primeira vez, a emissão de CO2 está sendo regulamentada a nível de empresa, pois as empresas precisam calcular o preço do carbono em suas decisões de investimento em o mercado de carbono. Ele também tem um sistema de monitoramento de relatórios que quantificam os resultados e, então, as instituições financeiras, ou seja, a gente termina vendo como que é fácil ver os investimentos e como estão vinculados com os resultados climáticos e estamos achando formas de desenvolver modelos de negócio para ajudar os nossos clientes para poder gerar receitas de carbono e, com isso, o risco consegue ser compartilhado entre os investidores e os emissores. Muito obrigado. É realmente muito bom ter vocês aqui. É muito bacana, né, o que está acontecendo. Agora, com base nisso, eu gostaria de mudar agora para o nosso colega, Liz Engin, que eu sei, vocês já falaram em painéis juntos, eu sei que vocês se conhecem, mas, Liz Engin, você tem uma história muito interessante. Você é um dos membros regionais regionais, né, do Taíde, que hoje se tornou uma grande redução na China, né, você é um dos fundadores, mas você também trabalhou em várias partes, você tem experiência em outros países, e eu fico curioso para ver a sua perspectiva e no que você vê ocorrendo no campo com relação a percepções de mudanças climáticas com a indústria comercial e as reações das metas do presidente Xi Jinping, por exemplo, né, e comentaristas mundo afora perguntam isso é verdade ou isso é tipo um slogan que você utilizar, mas algo que não vai ocorrer tão rápido quanto todos gostaríamos que ocorressem. Então, me digam um pouco. Muito obrigado, Sean, pela introdução realmente calorosa e as perguntas. Eu fico realmente muito satisfeito de estar aqui com vocês, pois sou fascinado por essas questões e tudo que a gente entregou até agora. Eu vou só levantar aqui algumas questões aqui da perspectiva, tá, da mídia, por exemplo, eu acho que primeiramente a conscientização e recepção pública sobre esse trabalho é muito importante e ele é importante também porque ele está relacionado com o fato de participantes do mercado aceitar ou não e como que eles vão internalizar esse prêmio verde, quando eles tomarem decisões, por exemplo. E hoje, aqui na China, não há quase nenhum debate sobre a mudança do clima, se é verdade ou não. E, claro, é verdade. E a gente pode, claro, debater como chegar nessas metas de emissão zero. Então, por exemplo, aquela nebina, aquela fumaça em 2009, realmente mudou a cabeça de todo mundo com relação ao ambiente e esse problema da poluição realmente não é algo muito pequeno, mais e sim é uma ameaça para a nossa estabilidade. Então, só para repetir o que o senhor falou sobre a avaliação de tudo isso, eu acho que depois de anos e anos de desenvolvimento dos setores verdes e, claro, podendo ter essa estratégia de carbonização de uma forma mais abrangente e está atingindo o maior número de empresas, de governos, por exemplo, e para os consumidores, se eu puder dar um exemplo, por exemplo, carros elétricos, há 10 anos, se você comprasse um carro elétrico na China, era porque você tinha um grande subsídio do governo. De repente, cinco anos atrás, você comprou um carro desse porque esse carro era verde, por exemplo, e isso é... Por quê? Porque economicamente faz sentido porque muitas pessoas, muitos consumidores, simplesmente converteram o carro deles, que era um carro a gasolina, agora em carros elétricos. Então, temos também o uso de aço e temos também essa parte de os fabricantes do aço e fabricantes do carro também estão em tudo isso. Então, nós sabemos que põe um pouco de uma montanha russa os preços do aço no início do ano, mas agora o custo de produção realmente são verdadeiros e eles precisam cortar 10% de produção com relação ao ano passado ou nesses meses ainda que restam desse ano e eu acho que isso vai continuar para os próximos anos. E também sabemos que para os fabricantes de aço, de certa forma, eles estão em dilema pois a margem deles é muito pequena. Estamos falando de 6% no máximo e, claro, eles não querem parar a produção, não perder a participação de mercado deles. Então, estão todos especulando no custo de aço, de gás, etc. E agora que isso aqui é de fato real, a gente pode, de repente, ouvir, bom, se eu puder produzir um por menos de aço esse ano em comparação ao ano passado, mas eu consegui fazer o mesmo tanto de dinheiro, podemos dizer assim, que fazer isso como todo mundo está fazendo agora, claro, os players que mais existam no mercado são justamente os governos locais. por quê? Porque eles têm que pensar entre as metas de descarbonização como também o crescimento local. Agora, se a gente tem uma estratégia nacional com uma abordagem de cima para baixo, pode ajudar. E eu acho que um bom exemplo são a indústria eletrificada de alumínio e todos os anos na China a gente tem blackout elétricos no verão, especialmente na província do sul de Guangdong, que é muito forte economicamente, sabemos que o sul-teste da China é abandonado e não há, por exemplo, energia hidrelétrica lá. Então, lá é um pouco mais difícil para que eles possam realmente atingir essas metas de energia e nesse momento não está funcionando. Por quê? Porque as províncias mais ricas do leste, devido a essa pressão de descarbonização, eles mudaram a sua produção de alumínio para esses locais e em dois anos a produção de alumínio mais do que dobrou, indicando que o fabricante de alumínio na China continua crescendo e isso é uma situação diferente para aquelas províncias mais ricas que estão tendo que lidar com isso. E para o Yunnan, por exemplo, o alumínio está nos dando, digamos assim, uma energia mais verde que é bom para o conhecimento, no entanto, quem está fornecendo a transmissão dessa energia para outras províncias. então, de repente, aqui, é uma forma de pensar baixo para cima como estratégia nacional para poder dizer também que a China é tão diferente, tão grande entre suas regiões e que, de repente, estratégias diferentes precisam ser adaptadas dependendo do lugar. E a minha segunda questão é que a China faz ter impactos globais e pode, sim, fornecer experiências valiosas para outros países. Vocês sabem que em algumas dessas transformações de combustível, a China é líder e será a primeira para encontrar essas províncias dentro do que a gente vai ter que lidar dentro da China. Por exemplo, carros elétricos novamente. Nós sabemos que no último ano as vendas de carros elétricos na China aumentou 100% a 3 milhões por ano de 1 para 3 milhões e atualmente nós temos 10 milhões de carros elétricos na China, ou seja, 40% da frota quase. E a próxima coisa é como nós vamos lidar com os carros antigos que também, obviamente, estamos falando aqui das baterias antigas e isso é, claro, um problema para a China e precisamos ver como vamos lidar com isso e há alguns anos o Ministério de Informações e Tecnologia nós podemos, então, dar esse apoio para um uso secundário digamos assim de reciclado quase dessa bateria e temos que ver boas experiências ou experiências não muito boas e precisamos analisar e quando eu digo isso temos o último ponto onde há oportunidades para investimento internacional e cooperação internacional pois o desafio para que nós possamos atingir as metas de descarbonização são tão grandes que a China não consegue fazer isso sozinha e a China sabe que em várias áreas disso como novas energias como hidrogênio armazenamento de energia os smart grids e as tecnologias de armazenamento de utilização dessa energia também precisa desenvolver e ela precisa aprender com outros países e é por isso que a China está desenvolvendo seus padrões para que eles sejam mais compatíveis com os padrões internacionais como o Sean falou a China acaba de atualizar o seu catálogo de títulos para estar mais alinhado com os padrões internacionais e essa semana a China também montou um centro de dados grandes para ajudar nessa política de desenvolvimento sustentável infelizmente a comunidade internacional ainda não chegou a um consenso de como vai dotar a mudança do clima e o nosso país hoje que corresponde a 50% do PIB global lida com isso enfim temos também os Estados Unidos e a França e a China também podemos todos trabalhar nesse campo e vemos isso como uma grande tendência isso é um grande impacto e eu vou parar por aqui sim eu ia pedir perguntar a você sobre como a China pode trabalhar com outros países com grandes economias no mundo mas eu acho parece que o desafio maior é como conseguir que todas as províncias da China cooperem trabalhem na mesma direção é um país tão grande eu acho que isso é algo que muitas pessoas não entendem quer dizer que só a economia de Guangzhou é do tamanho da Alemanha não é a mesma coisa se você estiver na Alemanha nos Estados Unidos quer dizer é um trabalho enorme mas seus pontos sobre mudanças e pelo menos sobre a direção e a dimensão dessas mudanças é muito importante eu acho que você tem razão sobre aquela o que você mencionou sobre a necessidade de um foco um foco um grande foco um forte foco de cima para baixo mas nós vamos voltar a isso mas eu vou perguntar a doutora Lu sobre sobre como funciona essa abordagem de cima para baixo mas mais importante como amanhã nós vamos ouvir os participantes e os panelistas dos Estados Unidos da Comissão Europeia agora que quer dizer todas as economias do mundo tem normas ou padrões em comum estamos atuando em um ambiente global me parece que seria uma boa oportunidade para cooperarmos para atingirmos essas metas verdes e seria também uma ótima oportunidade para que aprendamos uns com os outros e eu diria que por exemplo a China pode aprender algumas coisas com os outros países mas muitos países podem aprender com a China sobre financiamento verde por exemplo eu gostaria de saber qual é a sua opinião sobre o apetite e as oportunidades para mais colaboração internacional e eu acho que isso vai ser muito importante para a nossa sessão amanhã e para nossos debates com outros países ainda está lá ou perdemos a conexão sim eu estou aqui mas o doutor parece que não está mais aqui aqui está de volta está de volta sim eu vou falar o seguinte vamos começar com o Lee Genjin vamos dizer que ela ela comece a responder a pergunta enquanto o doutor Lu se intera da pergunta sobre as oportunidades de cooperação sim vamos começar então falando sobre eu acho que alguns pontos que eu gostaria de mencionar é naturalmente há muita pressão internacional em relação a mudança climática muita gente diz que a China está sendo muito lenta em seu processo de transformação mas é é importante que saibamos que tanto em relação a mudança do clima o carbono e vários outros fatores é importante que as pessoas entendam que é no nosso próprio interesse e que agora a China tem uma postura mais decisiva em relação a isso se nós olharmos para trás quando falávamos sobre propriedade intelectual por exemplo nós podemos ver que por muitos anos a China resistia a essa ideia porque ainda não tínhamos chegado na situação de termos de proteger os nossos próprios direitos de propriedade intelectual que são as próprias empresas e à medida que a China se desenvolveu que as empresas chinesas se desenvolveram a China percebeu que era no seu próprio interesse proteger a propriedade intelectual então e o mesmo está acontecendo com as políticas ambientais e de descarbonização então não se trata assim quer dizer parece quase que algumas pessoas acham que é uma conspiração para impedir que a China cresça mas na verdade não é essa questão parece que em muitos casos é uma desculpa para atrasar as ações e a China já aceitou certas regras e passou a aplicar certas regras nas Nações Unidas desde os anos 80 na verdade e aqui na China nós temos um ditado que diz estabelecer antes de romper ou antes de transformar e tendo dito isso eu posso dizer que a descarbonização agora é real com real e não vamos mais ser tolerantes com certas atitudes isso me faz pensar por exemplo em 2009 estive em uma recepção com o Stephen Shul que era o ministro o secretário de energia e ele estava conversando comigo e me perguntava por que que a China não tinha uma política industrial para apoiar esse tipo de mercado como os Estados Unidos e talvez agora ele entenda porque se os problemas ambientais representam uma ameaça real aí começamos na verdade é mais fácil quando todos percebem isso é mais fácil que tenhamos uma atitude geral na mesma direção eu acho que é muito interessante é um argumento muito interessante vou passar a palavra ao Dr. Lu agora e a ideia é a sua opinião sobre as oportunidades de colaboração global ainda não estou recebendo o som em inglês de novo estamos com uma falha aqui na interpretação do palestrante chinês estamos com um atraso e o som não está chegando do que o palestrante chinês está dizendo em inglês que o palestrante é um é um E aí Eu peço desculpas mais uma vez aos ouvintes de português, mas a cabine de interpretação em inglês-português não está recebendo o som para interpretar essa intervenção do Dr. Lu. E aí 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 mas adotassem ao mesmo tempo um padrão comum entre a China e os seus países. Então, a adoção dessa taxonomia global seria muito interessante. Claro que há uma série de outros assuntos que temos de tratar como parte dessa conversa. Eu sinto dizer que estamos já no final do nosso tempo. Nós perdemos de novo a conexão com o doutor Lu e eu vou pedir, então, a você, Ronka Fai, que nos dê umas duas ou três palavras, se você tem esperança de que isso vai crescer ou não. Bem, eu acredito que as políticas devem abrir o caminho e demos a oferecer incentivos às empresas para que se tornem mais verdes. O que eu tenho visto é que o comprometimento do governo é bastante firme. Então, eu sou esperançosa. E quando esse ecossistema estiver funcionando com o apoio das políticas certas, as instituições financeiras vão estar prontas para, então, atuar e lançar ideias fantásticas e inovadoras para o doutor. Muito obrigado. E, Liz Engin, da sua perspectiva, você tem o microfone, sim. Voltando à primeira pergunta, sim, eu diria sim, é real, é algo difícil. 92% das emissões chinesas vieram da queima de petróleo e nós precisamos, na verdade, não somente de uma evolução, precisamos de uma revolução para atingir nossos objetivos, mas nós estamos fazendo e faremos o melhor possível para ajudar e garantir que isso aconteça. muito obrigado por estarem conosco. E suas palavras foram ouvidas em mais de 110 países que estão conosco hoje, escutando e participando dessa conferência. e, na verdade, ainda precisamos conversar muito sobre isso, trabalhar muito sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, estamos lançando algo muito importante na China, que são os critérios de certificação. É algo muito importante para a China, esses critérios de certificação para as redes elétricas e para o armazenamento elétrico. E temos que entender que temos que quadruplicar o volume de carros elétricos disponíveis no mundo. E temos que investir, então, na infraestrutura elétrica. E entender que isso é um investimento verde. E temos que entender isso de maneira que nunca entendemos antes. E vamos lançar esses critérios em breve. Muito obrigado por estarem conosco hoje. E nos vemos na próxima sessão, ou nas próximas sessões. Muito obrigado. Obrigado.